Não existiu Acredito Fazer um tempo Nem tempo Porém Todavia Porém Nós somos nossos E as árvores continuam sem nós Sem nós Porque nós estamos aqui Não consegui pegar os nozes continuando É culpa, é culpa As árvores continuam sem nós Porque elas estão Sem nós É culpa que escreve Uma, mas não tem Eu acho que é legal gravar É muito bêbado Lógico que é As árvores continuam sem nós Por quê? Nós somos Sendo nozes E olha Como é que é, Pauli? Nós vamos ser Nozes As árvores continuam sem nozes Porque elas continuam sem nós Vem com tudo Porque nós continuamos aqui É É É É Isso mesmo É É Tem que É, torna aqui, Paulina É É Não, agora mudou É pentinha É pentinha É É É É É É É É Pauline, é teoria das árvores Cara, amanhã você vai ver isso Vai dar muita risada Porque você se embana notou Vamos ver se eu digo Nós continuamos sem nozes As árvores continuam sem nozes Nós Ah, desculpa aí, cara As árvores continuam sem nozes Porque nós continuamos sem nozes Ai, cara Põe a data, por favor Vai lá 31 de 10 de 2009 Olha que barbária Olha que barbária Olha a barbária Vai tomando Nossa, Paula Que violência Que dói É mesmo Então conte a sua experiência Ela tá muito animada Ela tá muito animada A verdade é que eu tô animada com um barbão tinto Ó Como é que é? A tortura do corvo A tortura do corvo A orelha ali roscada A frente do corvo Hein? Hein? Como é que é? Não, vai tomar na boca Você gosta? Ninguém diz Ó, tem dois dedos aqui, bebê Três! Quais só o bar 도mar a tepid kill É o meu filme Nããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããinnкрia Nossa! Tchau, mano! Nossa! 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 De novo! De novo! De novo! Temos um mundo inteiro no nosso quintal Os Amiguinhos Backyard Gans Já!